Quando chega setembro, o coração descompassa e começa a bater ao ritmo da tradição gaúcha. Muito além de colocar a pilxa, é um momento também de confraternização e reconhecimento. Muitos tradicionalistas já trazem de berço o gosto pelas coisas do pago. Aprenderam com seus pais os usos e costumes, ou então foram incentivados por ele. Meu pai foi patrão do CTG, meu avô foi patrão do CTG, eu fui patrão do CTG, fui capataz-campeiro já, então eu tenho uma vasta experiência no tradicionalismo, em Teutônia e na região toda, que eu laço em rodeio, narro rodeio também, estou ligado direto nisso aí. Eu cultuo a tradição do Rio Grande do Sul diariamente, eu não vivo sem meu chubarrão. Churrasco é duas ou três vezes por semana, não abro mão, e isso no mês de setembro aflora mais ainda. Durante o mês Farroupilha, os gaúchos são tomados também por um espírito de patriotismo, um sentimento que aflora do peito. O amor pela pátria gaúcha se materializa no pavilhão rio-grandense. A bandeira do Rio Grande é um orgulho para mim, tanto a do Rio Grande como a do Brasil, mas primeiramente eu sou gaúcho acima de tudo, e a bandeira do Rio Grande é um manto sagrado para mim. Então quando chega o setembro, principalmente esses sete dias, é justamente os sete dias, a semana da nossa pátria. Essa pátria, como a gente sempre fala, pátria, não de uma maneira com prepotência, em relação com as pessoas acham muito sobre isso aí, tem esse pensamento, mas é um sentimento, é um sentimento que a gente tem, é uma pátria que está dentro do coração da gente. Ah, o coração é aquela questão de um orgulho muito forte, de a gente deixar do trabalho, do serviço, de muitos outros compromissos, e sim, em função do tradicionalismo, aquela coisa, um orgulho para nós na Semana Farroupilha, que se iniciou hoje de 13 a 20, que realmente é a Semana Farroupilha, um orgulho muito grande e a gente dá a nossa contrapartida também. As crianças que se criarem aqui dentro, seguem um bom caminho aí fora. Porque uma criança, como eu disse, uma criança dentro do CTG é uma criança sadia, uma criança que vai ter disciplina. Obrigado!